Vagas de emprego oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de Belo Horizonte. 50 vagas para porteiro com salário de R$ 1.036. 17 vagas para vendedor de consórcio, salário R$ 843. 100 vagas para operador de telemarketing, salário R$ 724, mais comissão. E outras 100 vagas para assistente de vendas, salário de R$ 840. Outras vagas no nosso site www.alterosa.com.br.ja1